Eu ouvi essa história do meu avô, que ouviu do avô dele. Era uma vez um coronel aposentado, com um chefe em nossa aldeia chamado Sansonov Alexei Um herói, baú cheio de medalhas, ele tinha tudo, um título, uma posição e uma propriedade com um palácio e tinha o respeito pelos aldeões. A única coisa que ele não tinha era uma criança. Sua esposa Maria Nefedovna ficou muito triste com isso. Então um dia, uma cartomante cigana disse a ela que é um peixe mágico no rio Dom. Quem comer esse peixe, dará à luz uma criança. Se for filho, não tem problema, mas se for uma filha, ela deve se casar com um terceiro noivo. Caso contrário, haverá problemas. Maria Nefedovna, é claro, falou urgentemente ao seu marido. Pegue o peixe e pronto. O coronel mandou seus homens para pescar o peixe. Eles pegaram um atalho para que o peixe não ensagasse. Era um caminho ruim. E ruim para uma viagem. Conseguiram chegar, no entanto. Nos limites da aldeia, vivia uma viúva. Tinha a reputação de ser a melhor cozinheira de Dom. Eles entregaram a captura para ela. O peixe ficou ótimo. Quem não provaria uma mordida? O peixe acabou por ser realmente mágico. Maria Nefedovna deu à luz uma filha. De tal beleza que o coronel esqueceu que esperava um herdeiro. Ninguém se lembrava do que a cartomante disse. A viúva cozinheira também deu à luz. Mas há um menino. E até o gato que comeu os osos do peixe deu à luz um gatinho excepcionalmente grande. O coronel e sua esposa eram loucos por sua filha, Elisaveta Alexevna. Ao seu redor estão babás e governantas. Os melhores professores lhe ensinaram boas maneiras, música, dança e claro, francês. Esse é o jeito da nobreza e ela se tornou uma beleza. A viúva levou seu filho para ser aprendiz do ferreiro. O menino era inteligente. Realmente se interessou pelo comércio. Ele aprendeu rápido. E logo se tornou um ferreiro e tomou o gato como seu assistente. Um dia a filha do coronel viu o belo ferreiro. Se apaixonou por ele. Um jovem conde a cortejou e foi rejeitado. E um barão estrangeiro foi rejeitado. O ferreiro era o único com quem ela sonhava. Em seguida, foi o aniversário de Luisa. E o que você sabe? Apareceu o terceiro pretendente. E um barão estrangeiro foi rejeitado. E um barão estrangeiro foi rejeitado. Os demônios se vingaram pela rejeição em toda a vila. Amanheceu, mas ainda estava mais escuro que a meia-noite. Assim, o coronel reuniu todos os moradores da aldeia. E naquele momento, o general Kuropaqin chegou para uma inspeção regional e decidiu parar na aldeia. O que está acontecendo aqui, Alexia e Kristianovic? Um dia frio em toda parte, você tem a noite mais negra. Meios demônios provavelmente roubaram toda a luz. Demônios ou não demônios, tem que haver ordem. Meus irmãos, qualquer um que lutar contra isso e devolver a luz celestial para a nossa aldeia, receberá o prêmio e minha filha em casamento. Nós vamos tentar. Eu vou tentar, garota, vale a pena? Aqui está a minha lisanca. Ela servirá. Tudo bem, me dê um pouco de água. Não, eu preciso mais do que isso. Quem está arruinando nossa ponte? Sou eu, o ferreiro. Devolva a luz ou vou quebrar você e sua ponte. Não, vamos lutar. Tá, você será o fogo e eu serei a água. Vamos ver quem vai vencer. Hrã! Hrã! Quem está incomodando minha ponte? Sou eu, ferreiro. Devolva as estrelas agora mesmo. Eu vou te mostrar. Relaxe. Vamos fazer o seguinte. Melhor você se transformar em uma colina de pedra e role para baixo. Se eu cair, você ganha. Se não, devolve as estrelas, ok? Melhor você se transformar em uma colina de pedra e role para baixo. Eu não vou devolver. Vamos lutar. Você é louco. Já lidei com dois de você. Melhor vemos quem pode assobiar o alto-falante. Você é um bom assobiador. É a minha vez. Então agora você feche os olhos. E agora, espere... Aqui está o meu apito! Onde aprendeu a assobiar assim? É a vida. Tudo fica melhor com o sol. Pessoas falando. Bom trabalho, ferreiro! Alex e Kristianovitch é um grande herói. Ele é um grande herói, um grande herói. Alex e Kristianovitch. Ele é um grande herói, sim. Ele é um grande herói, um baita herói. Ele é... Ele é um grande herói, um grande herói. Ele salvou a gente. Trouxe a luz de volta. Alex é um grande herói, ele é um grande herói. Ele é, sim. Ele é um grande herói. Herói, grande herói. Genro. Meu herói. Que casamento foi aquele? Os convidados eram de cima e de baixo do rio Dom. Até o general Kuropatkin apareceu. Veja a noiva! A mãe de Estepã estava lá, é claro. E seu primo, o ferreiro. Os príncipes e condes e cidadãos comuns. Todo mundo estava lá. Até o avô do meu avô estava lá. Bebeu todo o mel e cerveja e não deixou nada para ninguém. Lisaveta e Estepã viveram felizes para sempre, para a alegria de todos. Eles contrataram demônios para manter a ordem. Às vezes, até mesmo as crias do inferno são úteis para assustar algumas pessoas. Tchau, tchau!